Hora de conferir os destaques do GloboSport.com com o repórter Ricardo Elbert. Olá, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. O GloboSport.com tem uma reportagem sobre os garotos da base do Araxá que foram promovidos. Gabriel Cardoso e Leozinho relatam experiências no Ganso. Eles subiram do Sub-20 e acumulam minutos em campo pelo time no Módulo 2. O treinador Luiz Eduardo, que acompanha os atletas desde o início da temporada, diz que ainda é cedo para avaliar, mas acredita que a dupla está no caminho certo. Essa e outras notícias você confere na nossa página de esportes na internet, GloboSport.com barra Centro-Oeste MG. Acessa lá. Até mais. E os dois novos reforços do Guarani já treinaram ontem no Farião. O time precisa vencer, precisa de gols para escapar do rebaixamento e por isso contratou mais dois atacantes. Os dois jogadores são indicações do técnico Ramon Menezes, que já trabalhou com os atletas. No primeiro treino deles, no Farião, os dois treinaram entre os titulares. A definição da equipe é somente amanhã. Eu vou definir e tem algumas coisas ainda para ajustar. Davidson Fernandes de Oliveira pertencia ao Anapolina e estava emprestado para o Anápolis de Goiás antes de fechar contrato com o Guarani para essas três últimas rodadas do Mineiro. O meio atacante tem 24 anos, 74 quilos e 1,85 de altura. Já passou pelo Bangu, Madureira, bom sucesso, esteve no futebol húngaro e no América do Rio de Janeiro. Vim para somar, vim focado no objetivo que é ajudar essa equipe do Guarani, não só eu como o meu companheiro Juninho. E estamos aqui para ajudar o nosso profissional Ramon, o que ele quiser pedir na frente ali, a gente está focado. O outro reforço do Guarani também é um meio atacante. Juninho tem 26 anos e também estava no Anápolis. Diferente de Davidson, Juninho veio por empréstimo do time goiano. É experiente no Mineiro. Já passou por Cruzeiro, Araxá e Uberlândia. Já tive experiência de estar jogando no Mineiro. Sabemos da dificuldade da equipe que a gente vai enfrentar. Mas é trabalhar, manter raça, determinação para sair com essa vitória. Guarani e Caldêncio jogam amanhã às 4 da tarde no Farião.